Vamos começar? Será que hoje é o seu dia de sorte? Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 31 bolas numeradas de 01 a 31. Pode chamar, pode chamar que a sorte vem. Tá começando o sorteio do dia de sorte. Bola preta número 07, preta 07. Lembrando que você ganha a partir de 4 acertos. O globo girando, você chamando, a sorte chegando. Bola cinza número 08, cinza 08. Calma, você ainda tem chances. Dia de sorte com sorteios às terças, quintas e sábados. Bola rosa número 26, rosa 26. Foram sorteados 3 números, faltam 4. Loterias caixa, já pensou? Bola branca número 20, branca 20. O globo segue girando. Você chamando, a sorte chegando. Bola branca número 10, branca 10. Pode chamar, pode chamar que a sorte vem. Esse prêmio pode sair para você hoje. Bola preta número 17, preta 17. E agora, hein? O sétimo e último número do dia de sorte. Bola marrom número 04, marrom 04. Foram sorteadas as sete dezenas do dia de sorte. Agora passaremos ao globo número 2 para o sorteio do mês da sorte. Você tem mais uma chance de ganhar. Estamos na torcida, boa sorte para você. Vamos lá, bolas posicionadas. Valendo! Globo carregado, embaralhando 12 bolas numeradas de 01 a 12. Sorteio do mês da sorte. Bola laranja número 09. Laranja 09 e o mês correspondente é setembro. Setembro é o mês da sorte. Vamos confirmar as dezenas sorteadas no dia de sorte. Concurso 675. Confira comigo. Os números sorteados foram 07, 08, 26, 20, 10, 17 e 04. A dezena do mês da sorte, 09, correspondente ao mês de setembro. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí, hoje foi o seu dia de sorte. Após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. É só acessar loterias.caixa.gov.br.